Vamos usar bankruptcy a seu favor. Já vi muita gente usando macete para bufar a economia dando bankruptcy. O jeito que eu vejo que faz sentido é o seguinte. Primeira coisa, quando você começa com a nação pequena e você sai expandindo, hoje em dia você usa menos ao favor porque mercenários funciona diferente. Geralmente você usava mais, mas hoje em dia nem tanto. Mas basicamente é, você usava dinheiro, usava muito dinheiro para ganhar guerras para você. Mesmo guerras que seria muito difícil, por exemplo, você tinha lá 20k de limite. Você está enfrentando inimigos de 30, 35k. Aí você fazia um monte de exército ali a mais para você conseguir lutar com esse cara e ganhar territórios dele, enfraquecer esse cara. Então você tem que ser extremamente agressivo na sua expansão, extremamente agressivo na sua expansão, mesmo comprometendo sua economia. Até que você chega num ponto que se não fosse os empréstimos que você tem, sua economia estaria muito boa. O seu geralmente, isso é uma conta que você pode ter na cabeça. Quando você está pagando de interest, mais da metade do seu total income, mais da metade do seu total income, você tem problemas. Você está com grandes problemas já. A chance de você ficar bankrupt é gigante. Então você começa a meio que contrabalancear isso. Beleza, eu estou pagando muito de interest, está mais ou menos metade do meu income, mas meu income é grande. O que eu pago de exército aqui, por exemplo, é bem menor do que o meu income. Então você está num ponto onde se você limpar seus empréstimos, você estaria num lugar muito tranquilo. Então o que você faz? Você expande agressivamente de forma a aumentar muito sua economia, mesmo que isso custe vários empréstimos. Enfim, constrói coisas se você tiver que construir, ganha guerras que você tiver que ganhar e você pode também ter alguns vassalos para segurar o seu tempo de bankruptcy e, se possível, ser aliado de países fortes ou tributário de países fortes, como o Ming. Se você é tributário de Ming, você sabe que Ming vai te defender, ou aliados otomanos, você sabe que os otomanos vão te defender coisas desse tipo, daí você pode ir lá pegar e declarar bankruptcy. Você vai limpar seus empréstimos, o interest que você está pagando aqui ele some, seu income está lá em cima e você já dominou uma grande parte do território que você precisava, ou então já destruiu a maior parte dos seus grandes inimigos que estão no início do jogo. É simples fazer? Não, requer uma certa prática. Como eu não sou especialista, eu não consigo passar detalhes disso, eu sei que no geral é isso, mas como não é uma coisa que eu uso, ou que eu usei, ou coisa desse tipo, eu prefiro não falar, prefiro não gravar, mas é isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí